Fala galera, beleza? Sou o Bonifazber e hoje vamos reagir a um Tente Não Rir. Foi feito pela fábrica de idiotas, né? Tá na descrição o vídeo. Então, vamos começar. Ô sua vagabunda, abre essa merda! Eita, bicho agressivo. Quero nem saber nesse cara, nessa porra. Oh! Ah! Oh! Meu Deus! What a revolution! Tenta, e o re! Where? Ah! 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 Vamos ser pra sempre, ser viado é babá Filha da puta! Quero nem saber nesse cara, nessa porra. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! E lembrei daquele vídeo que assisti, o Springtrap chamando a Chica de gorda. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal.